Olha que legal alfabetizar as crianças com música, preparar as crianças para a alfabetização com música. Isso é muito legal, é muito potente. Eu já vou falar como é que você pode fazer isso e os benefícios que isso vai ter nas vidas das crianças. Quando a gente canta com os gestos, além da gente estar formando um repertório de palavras, além da gente estar musicalizando as crianças, a gente está também trabalhando esse corpo. O que a criança está cantando, o que ela está falando, essas imagens que estão no pensamento dela, estão também no corpo dela. E isso ela vai vivenciar essa canção de uma forma íntegra, de uma forma plena e não vai esquecer jamais. Então você canta para as crianças e faz os gestos, elas vão te imitar, elas vão repetir e vão carimbar isso dentro delas. A música trabalha muito fortemente com a memorização. Então essas canções, por exemplo, elas vão permear as vidas das crianças para sempre. Por exemplo, essa canção da bailarina, né? Baila, bailarina, brinca borboleta, bamboleia, bamboleia. Você está vendo que cada gesto tem uma palavra, que tem um movimento, que tem uma articulação, que tem uma sonoridade, que tem uma imagem. Então cada canção são infinitas as possibilidades. A gente pode fazer muitas coisas com as crianças. Brincar, cantar, pegar o desenho de uma bailarina, de uma borboleta, passar isso para o corpo. E essa criança vai estar lá, né? Se divertindo com essa canção. Então o que acontece? São muitas palavrinhas que a criança vai estar já internalizando, passando para o corpo, com os gestos. Para lá na frente, quando chegar o momento de aprender, de aprender. Porque nessa primeira infância o momento é vivenciar. Quando chegar o momento de aprender, olha só, crianças, aqui é a letra B, esse é o B. Ela vai falar, nossa, é tudo letra B. Aí ela vai trazer para o racional e já vai ter lá muitas possibilidades com a letra B. Baila, bailarina, brinca, borboleta, bamboleia, bambolê. Brinca, boca, bamba, beijando, bochecha. Bem dizer, brilha o B. Então assim, tem tudo ali. Aí essas fichas, né? Ou essa grande ficha vai cair assim, ó. Da criança e ela já vai, saquei, vai ser tudo muito rápido. Então se a gente fizer as coisas certas no momento certo, tudo vai ficar mais potente. Isso a gente pode fazer com todas as letras também. São tantas as possibilidades para a criança ir vivenciando e brincando de uma forma leve e muito gostosa. Por um momento que ela sentar na cadeira e tiver que prestar atenção no professor para aprender, ela vai aprender rapidamente de uma forma muito potente e não vai esquecer. Bora trabalhar com as canções, com as crianças, porque é um universo riquíssimo, cheio de estímulos, cheio de aprendizagem. É só ter as músicas certas no momento certo e deixar fluir, porque é a base. Criança que brinca livremente, criança que cresce com música, com canções, criança que cresce com história e que cresce com muito amor, muito carinho, muito afeto, ela está toda lá preparada para o momento de aprender depois, de uma forma mais racional, mais lógica, sobre o mundo e sobre as coisas. Então, bora cantar! Bem dizer, brilha o bã, baila bailarina, brinca a borboleta.